Olá, tudo bem com você? Aqui é a Oli do canal Oli Crochê e o vídeo de hoje, depois de um mês sumido aqui do canal, estou de volta para mostrar o desafio suplar com as amigas, que é onde eu fui desafiada pela minha amiga Edjânia Crochê. O link do canal da Edjânia vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse desafio foi realizado pela Lu Savetelier e pela Nath, a nossa Nath, a Nathália Silva Crochê, com a forma de estar ajudando outros canais a divulgar seus trabalhos, a mostrar tanto o trabalho da pessoa que foi desafiada, como a pessoa que está desafiando, como as idealizadoras. Então, é uma forma de apoio e de ajuda multa. O intuito desse desafio é isso, é contribuir para o crescimento de cada uma de nós artesãs e artesãos. Então, é para homens e mulheres, a gente que ama essa arte do crochê e está participando desse movimento, é muito bacana. Então, obrigado meninas por ter criado essa oportunidade, esse desafio e gratidão e obrigada Edjânia por lembrar de mim e me desafiar. o primeiro suplá que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, é o suplá mandala, lindo né gente, ele é muito lindo. Ele, eu peguei ele da videoaula da Rosiane, é o suplá mandala, para quem não conhece o meu trabalho eu faço acessórios, então são brindos. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve para receber as próximas novidades. Prometo que não vou ficar muito tempo mais sem postar nada aqui. Então é esse aqui, vou deixar o link da videoaula desse suplá na descrição do vídeo, para vocês irem lá, conhecerem e refazerem também. pode dar uma boa graninha né, se eu estiver ali nesse suplá. Ainda mais agora o Natal, o vermelho. Foi a primeira vez que eu fiz um suplá na vida, que eu trabalhei com barbante, nunca tinha trabalhado com um fio nessa espessura. Eu usei o Apolo número 6, então eu gostei demais de fazer esse trabalho. Ele é um trabalho assim que rende né, rende muito e cresce rápido, então assim, foi rápido para fazer, então eu gostei muito disso, não foi demorado. E o segundo suplá, esse maravilhoso aqui ó, olha a coisa mais linda. Esse aqui é o suplá princesa. Esse aqui eu peguei do canal do blog do crochê, do professor Samuca, né, do Samuel. Então eu fiz dele. Eu sempre tive vontade de fazer um trabalho através da aula do Samuel. Samuca, como de Samuel né. Então esse aqui, achei, eu amei fazer uns dois. Esse aqui, eu vi, olha que coisa mais linda, olha aquela detalhe. Nossa, é lindo, 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 lindo. Então foi muito bacana, eu amei fazer vocês demais. Tanto o link da Rosiane, como do blog do crochê vai estar também na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link já das videoaulas para vocês. Para vocês. E agora, gente. E agora, chegou a minha vez de desafiar. Vou desafiar duas amigas lindas. A minha amada amiga Ediane, do canal Ediaste Criativa. Para ela fazer dois suplá, que é um prazo assim de uma semana para estar fazendo. Então... Ediane, é com você agora. Você vai fazer o seu trabalho e mostrar aqui para nós. Tá bom? E também para a Kelly, do canal Nossas Rotinas Vlogs e Crochê. Eu vou deixar os dois canais das meninas aqui na descrição do vídeo, para você também ir lá conhecer. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se inscreva, compartilhe, deixe o seu comentário. Vai ser muito importante saber o que você achou, o que você gostou do meu trabalho. Se tiver alguma sugestão, também o aceito, pode deixar aí, tá bom? Então tchau, tchau. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.